E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, beleza? Galera, hoje eu vou levar os meus cachorros em um lugar muito especial. Hoje eles vão pra uma área de recriação para cachorrinhos. Você tá fazendo uma coisa aqui, eu acho que não dá aqui. Será que é isso, meu Deus? Tcharam! As coleiras novas. Aqui tá as guias novas dos cachorros. Agora eu não tô achando a coleira nova também. Quem que tá animado, mãe? Tá indo à piscina. Tá colocando as coleiras, você já colocou o seu, meu amor. Os guias. Ah, gente, outra coisa. Gente, dá só uma olhada, misericórdia. Eu tô assim, gente, porque a gente tá atrasado. Tipo, quatro minutos pra ele estar lá e a gente tá quente. Olha isso! Vocês têm noção do que é isso, gente? Isso aqui é protetor solar. Pra passar no narizinho deles. Mas tá demais de fresco, hein, mãe? Fala, Luizinho. Oi, gente. Luizinho, nós tá correndo, gente. Porque nós tava até agora procurando a coleira. Enfim. Vamos passear? Vamos na pitina? Quem vai na pitina? Ai, que linda essas crianças, mãe. Que lindo. Tão ansiosos, hein? Sabe? Olha só. Olha só as folga, pera. Eu seguro o Stefan. Não, ele tá sob o bairro da Helena. O que aconteceu aqui? Meu Deus. E agora o Stefan. Ah, agora ele criou coragem. Eu vou também, eu vou também. O medo de ficar. Quem tá animado pra ir na pitina? Ah, gente do céu, é um lugar super, hiper, mega mágico, né, Luizinho? Eu vi aquilo, eu falei, mentira, que isso abriu em Londrina. Então, bora levar os cachorros pra vir, né, Luizinho? Tô até sem ar aqui, porque eu tava postando vídeo. Deu tempo? Não. Gente, o da Helena saiu, socorro. Deixa que eu pego, Luizinho. Tá segurando ela? Ui, ui. Deus. Pronto. Todo mundo segurado. Gente, olha aí. Será que eles vão ficar doidos? Ó, a escrita. O justo olha pela vida dos animais. É isso. Já ganhou nossos corações. Meu Deus, tem um leãozão ladrindo. Tem mais golden lá dentro. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem. Que lindo. Ele tá com medo. Ele não viu a piscina, que esse aqui não pode ver água. Oi, amiguinho. Ó o amiguinho. Ó o Stefan, a Helena. O Stefan tá com medo. Já entrou na piscina, né, Damon? Helena. Ó o pão. Nossa, esse cachorro não gosta de piscina. Stefan, filho, o que você tá fazendo aí? Tá com medo. Ficava dentro da base. Gente, vocês notaram que eu tive que passar o protetor? Mas o sol tá fraco hoje. É, né? Já tá meio tarde. Não tá tão quente o sol. Tá com medo, meu amor. Olha a boca dele. O Stefan ficou preso. Nossa, o Damon foi de cabeça. Nossa, esses cachorros devem gastar energia nas bolinhas, né? Que gostoso. Vai, Helena. Ó, tem rumo, ó. Vai, Helena, ó. Vem, né, aqui, ó. Nossa, quem tem que ser. Ah, palma. Só pra fazer isso. Tá gostando, Stefan? Tá gostando, amor? Ah, meu Deus. Vem cá, que eu fazia. Meu Deus. Oi, o Pio. Vem cá lá, amor. Quero ver entrar. Eu não tenho coragem. Gente, eu joguei a bolinha aqui, ó, pra ver se eles vão. Mas não tá dando certo. Eu vou pegar mais bolinha. E vou tentar fazer eles descer esse tobogã. Ó, Damon. Vamos lá? Vamos, mamãe. Lívia a bolinha. Olha só, Damon. Me dá. Olha a bolinha. Vai descer lá embaixo. Olha lá. Ah, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Não vou descer lá também não. Mas é uma bolinha, galera. Vai, Damon. Vai, vai. Ó, ó. Stefan. Ah, Stefan. Não tá rolando, gente. Eles não quer descer. O Damon é nada bobo. Ele vai lá embaixo. Olha lá. Não rolou, gente. Queria tanto que eles descessem o tobogã. Vai, Damon. Desce, Damon. Vai, Stefan. Vai, Stefan. Ah, eu não acredito, gente. Eu entrei e o Stefan desceu no tobogã. Eu vou ver se ele desce de novo. E agora? Começou a chover. Viu, gato? Vem, Stefan. Se gostou, amor. Vai, Stefan. Vai, Stefan. Olha lá. Olha lá. Ó. De novo, não, Manuel? Vai, Stefan. Mano, eu não acredito. Eu não acredito. Foi eu entrar, ele desceu sozinho. Vai, Stefan. Vai ser corajoso, cara. Queria que ele descesse. Vai, Pim. Vai. Ó. Vai. Vai. Certo. Ah, gente. Começou a chover. Eu vou ter que sair. Quer ver eu sair e ele entrar de novo? Me dá ali chuva, hein, Luizinho. E aí? Como que a gente vai embora? Eu fiquei confortável também. Não sei. Olha lá, gente. A chuva lá fora. Gente, olha a minha situação. Isso é um acidente. Eu tô ensopada, Luizinho. Eu tô ensopada, Luizinho. Eu tô ensopada, Luizinho. Sai. Chacoalhada, então. Jogada. Você é um cafézinho? Não. Não quer? Quer. Quer? Uma piscina. Você tá shortar. Tomando banho, né, Luizinho? Não aguento mais esperar isso. Gente, eu vejo aqui fora porque eu tava um monte de frio porque eles me molharam tudo. Então eu vejo aqui fora. O ar-condicionado tava muito gelado, né, Luizinho? Eu não sei o que acontece, mas todos os ar-condicionado, em todos os lugares, sempre tá muito frio. Muito frio. Enfim, já faz umas uma hora e meia que a gente tá esperando eles no banho. Muito mais. Mas são três pechorros, né, Luizinho? Sim, e grande. E grande. Então é difícil. Demora pra secar, demora pra lavar, demora pra tudo. É isso. E tá escurecendo. Peraí que a mulher vai te chamar, eu acho. Pode? Pra sair a noite. Que louco. Mas você inventa, né, Luizinho? A noite é a única. O cachorro tá enchendo o saco. É porque quando passa perfume é pra sair, não é? Ou você passa pra ficar em casa? Eu passo. Perfume. Pra trabalhar. Para de mentir. Só porque tá no vídeo. Verdade. Mentira. É verdade. O cheiro é eu. Tá ou não tá? Tá. Gente, eles estão ficando prontos. Ai, meu Deus. Só tô com Deus. Só o Damon, né? Só falta ele. Ele tá tendo menos secar. Tá. Ah, meu Deus. Vai te derrubar. Vamos, amor. Meu Deus. Não. Chegamos, galera, em casa. Morrendo de sede. Mudeze do céu. Já não é escondido. Eita, tá molhado aqui. Choveu, né? É isso, galera. O dia de recreação dos nossos cachorros, né, Luizinho? Sim. Parque de piscina de bolinha e tudo mais. Tudo mais. Eu acho que eles gostaram. Estão bem cansados. Eu também estou. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Beleja? Beleja? Viu? Como ela tá cansada? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, ok? Quase derrubaram o Izinho. Olha lá a felicidade. Ainda tem energia, viu, Izinho? Você viu, né? Meu, ele veio com um tudo. Parecia um caminhão batendo no mim. É isso, então. É isso. Tchau, gente. Tchau. Vou finalizar o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.